Ô meu compadre café, diga compadre Edu, vamos ensinar pra essa plateia como se canta e dança um coco? Vamos moço, senhoras e senhores, com vocês o coco. Ele é pernambucano do canavial, veio pro salão, é social. Ele é pernambucano do canavial, veio pro salão, é social. O coco é bom, é bom de fruta e remelê, esparrocado, quebra-queixe, buca, doce, aboreado. Dona Sinhá, põe a mão no lelelê, pois a primeira umbigada é o baiano que dá. Lá vem o coco, na pisala do caboclo, lá vem o coco, na batida do canzá, lá vem, lá vem. No pandeiro do caboclo, lá vem o coco, de Zézinho de Rubiná. Quem abre a roda são doze meninas, Gina, Judete, Gildemara e Gildelina. Quem abre a roda são doze meninas, Gina, Judete, Gildemara e Gildelina. Lá vem o coco, batucando no cordão, lá vem o coco, de batuque e de caixão, lá vem, lá vem. Batucando no xerém, lá vem o coco, batucada de vintém. Pandeireiro, pandego, pandeiro, pandeireiro, onde mora a sua graça de amar? É no sonho que a grande maravilha mora dentro da cabeça, independente do lá, ah, ah. Pandeireiro, pandego, pandeiro, pandeireiro, onde mora a sua graça de amar? Sim. É no sonho que a grande maravilha mora dentro da cabeça, independente do lá? O camarada já me disse que hoje em dia é dia a dia de querer vencer, sem descansar. Quando eu reparo que da chuva sai o raio sobre a palha do coqueiro, onde eu posso morar. E olha o raio, raio. E é o raio que alumina, meu medo no ar, o meu amor me envio de cara triste, só fiquei deslumbrei, não tem negra no meu mar. É 17,700, não tenho de morar, é 17,700, não tenho de morar, a moradia já virou feijão, mas o pobre coração não para de sonhar. É 17,700, não tenho de morar, é 17,700, não tenho de morar, a moradia já virou feijão, mas o pobre coração não para de sonhar. É 17,700, não tenho de morar, a moradia já virou feijão, mas o pobre coração não para de sonhar. É 17,700, não tenho de morar, a moradia já virou feijão, mas o pobre coração não para de sonhar.